e sobre esse carro aqui sobre esses fatios fazer mais um ano o mês que vem mais um ano com ele é que carro que é é um carro 5k8 é um carro muito legal que eu gosto de ter na coleção é um carro muito legal que eu gostei é um carro que eu peguei que é eu achei que esse carro vai ser para a polícia que eu posso sair de um carro meio que uma viatura tá mais bom quando sai Gordon vai fazer uma escola mas quando eu vi não é bem isso mas se você quer ver você tá né aqui ó tem os aqui tem os branco assim aqui ó Hot Wheels 8 o pé da um aqui ó eu ventei um pouquinho rola que é marrom que eu quis me dar um rola marrom e como que esse aqui é igual um jipe é um pouquinho um carro vou mostrar que ele foi no barro tá então é um pouquinho então ano passado 2018 eu acho eu tô achando que eu vi acho que foi 2018 que foi lançado pelo Mateo e a a gente tem essa né as rodas também a gente tem isso aqui atrás que eu não sei o que é eu não entendo muito de carro eu não sou muito eu entendo um pouquinho de carro não entendo muito tem dois bancos temos os dois de um e dos quatro bancos e dois ali né a gente consegue ver aqui né a gente consegue ver o bolão de compra e outro da gente consegue ver aqui tem uma olhada não é a palavra esquerda 8 Hot Wheels e coisas e coisa na sombra que teve aonde que ele mede em média em torno de uns 7cm de 6cm O que é isso?